Música O Vírgula tá aqui na Comic Con Experience, o evento mais geek de São Paulo E a gente reparou que tem muito cosplayer esse ano E tem o pessoal também que dá aquela economizada que são conhecidos como os cospobres, né? Vamos conversar com eles pra ver quanto que eles gastaram na sua caracterização pra essa feira geek É um cosplayer ou é um cospobre? Você deu uma economizada aí, como é que foi? Eu sou cospobre dependendo do ponto de vista Tem algumas pessoas que gostam, tem algumas pessoas que devem estar achando uma bocadinha Cos, classe média Gastei bastante dinheiro, porque pra ficar bom, né? Tem que investir mesmo Pode falar quanto mais ou menos você gastou? Olha, foi em torno de 700, 800 reais Eu tô mais pra cospobre, cospobre Pegou emprestado a fantasia? Como é que foi? Você comprou? Peguei um... Não, eu até mandei fazer a... Você já tinha, não sei Não, não, não... Às vezes Fica aí a liga pra profissão futura Você tá aqui com o pessoal do Jurassic Park, é isso? Jurassic Park, vocês ou não? Não O meu tem entre o cospobre e o cosplayer Ah, mais ou menos Classe média Classe média, é o que o bolso aguenta Eu ainda tô dando meus pulsos pra tentar melhorar meu cosplayer Só que ainda tô começando desde as gambiarrinhas mesmo, pra poder fazer Eu acho que eu não gastei nenhuma fortuna nela, mas, assim, eu me esforcei minimamente pra ela ficar direita Assim, nada fica perfeito, tem alguns defeitos, obviamente, mas, pô, eu acho que ficou bem legal E que dica que você dá pras pessoas que tão começando? Bom, primeiramente a pessoa deve fazer o personagem que ela gosta, né? Não ir pela cabeça das pessoas, que tem muita gente que gosta de criticar, falar que Ah, você tá gordo, não pode fazer tal cosplay Não, eu acho isso errado Se a pessoa gosta do personagem, ela tem que fazer o personagem que ela gosta Mais ou menos, quanto vocês gastaram por cima? 200? 300? É, mais ou menos A gente gasta muito mais pra fazer o fantasia pior, né? Porque a gente faz a armadura, a maior parte é de borracha reciclada Pneu prensado, essas coisas Só os capacetes que são impressos em 3D e tal Eu já fiz cosplay e também já fiz cosplay É, mais ou menos Então, diz que eu sou meio termo Não vou dizer que eu sou profissional, que os meus cosplays são perfeitos Mas também não vou dizer que é tão simples Não diz que eu sou meio termo, é um cosplay Tostei! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri